Agora você vai ter a oportunidade de conhecer melhor os cosméticos inteligentes da Fisioforma. Claro que é a linha vivenda do Brasil. Acompanhe a explicação de hoje para você fazer na sua casa. Homens e mulheres estão buscando cada vez mais o que há de mais avançado em cosmética. Só que estão se esquecendo de uma coisa. Cosmético importado é para outro clima e para outro tipo de pele. Por isso você vai conhecer agora uma linha de cosmético para nós, do clima tropical. A doutora Luciana Sansini vai explicar como é que desenvolveu essa linha toda para a gente. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Lu. Olha, essa linha foi desenvolvida ao longo de muitos estudos, de muitos anos. É uma linha de neurocosmético. É uma linha que é o chamado cosmético inteligente. Além dela ser uma linha de neurocosmético, ela associa duas novas tecnologias. Que é a nanotecnologia e a biotecnologia. Isso tudo junto, todos esses nomes que a gente vê falar, é o que tem de mais moderno hoje em cosméticos. E é essa junção de técnicas que faz todo o diferencial da vivenda do Brasil. Que além dela ser um cosmético inteligente, ela possui a biotecnologia. Que são princípios ativos altamente qualificados e extraídos da essência da planta. E a nanotecnologia são partículas bem pequenininhas que liberam esses princípios ativos gradativamente no nosso corpo. E, Luciana, a grande procura tem sido em relação a, que será o carro-chefe, quem sabe, o Serum Anti-Age. Qual é a função, como é que age na nossa pele esse produto? Olha, o Serum Anti-Age, ele tem um hexateftidium. Não se assustem com esse nome. Mas é uma proteína que modula a tensão do nosso rosto. Então, quando é passada nessa área aqui da região da testa, ele relaxa a nossa musculatura. Porque aqui é uma zona de muita tensão. E é o que nós chamamos de toxina botulínica light. Ela que vai relaxar essa área aqui do nosso corpo, do nosso rosto, né, Ana Vila? E em quanto tempo, todo mundo de casa quer saber, em quanto tempo você vê uma ditada aplicando o Serum Anti-Age? Olha, o Serum Anti-Age, ele teve os testes de eficácia e ficou comprovado que se você utilizar durante 30 dias, duas vezes por semana, esses resultados vão ser observados e você vai ter o relaxamento e vai minimizar suas rugas de expressão e as rugas de tensão também. E todo mundo já sabe, para adquirir qualquer um desses produtos da linha Vivenda do Brasil, desenvolvida pela Fisioforma Facilmo, telefonando para cá, vindo a uma de nossas clínicas ou até através do nosso site www.vivendadobrasil.com.br. Esse momento, o Vivenda do Brasil fica por aqui. Aguardo vocês nos próximos. Até lá! A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que é de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Cosméticos inteligentes. Cosméticos inteligentes. Cosméticos inteligentes.